Oi pessoal, tudo bem? Vocês estão vendo minha casa está ali no fundo, olha ali. Eu vim gravar aqui, eu estou aqui na divisa, aqui é bem pequeno e por isso que eu resolvi fazer esse vídeo que é o vídeo que vocês mais me perguntam. Fran, dá para ganhar dinheiro morando num sítio? Como é que você ganha dinheiro aí? E hoje eu vou contar para vocês como é que a gente ganha dinheiro aqui no sítio. Existem várias formas de ganhar dinheiro, então eu vou passar todas as informações para você porque de repente eu também tinha essa dúvida que você tem quando eu comecei aqui no sítio. Como é que eu vou viver lá no sítio? Como é que eu vou ganhar dinheiro lá no sítio? Então eu também tinha essa mesma dúvida e eu tive que fazer várias manobras para conseguir para hoje a gente estar ganhando dinheiro aqui no sítio. Eu já peço para você curtir esse vídeo, para você compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que tem interesse. Fran, eu quero montar minha propriedade, eu tenho interesse, então esse vídeo é ideal para você. Também tem muita gente que me pergunta o preço do sítio. Fran, quanto que é um sítio por aí pela tua região? Gente, varia muito de preço. Já tem outros vídeos aqui no meu canal que eu falo o preço aqui do sítio. Eu vou deixar tudo aqui no final desse vídeo. Então você assista até no final que no final vai ter mais informação para você. E eu vou contar para você também quanto que a gente ganhou ano passado com o sítio. Então todas essas informações estarão nesse vídeo. Já peço para você curtir e compartilhar esse vídeo. Então vamos lá. Como que você ganha dinheiro aqui no sítio? Quando eu vim morar no sítio eu não ganhava nada de dinheiro, tá? O primeiro ano a gente teve que reestruturar aqui. Primeiro a gente não tinha casinha de galinha. Hoje a gente já tem um galinheiro que eu já mostrei em outros vídeos. Todos os meus vídeos aqui do sítio eu mostro ali é o galinheiro. Então a gente teve que reestruturar o galinheiro. A gente criava galinha, era tudo aberto. Como eu já mostrei para vocês também nos meus milhares de vídeos. Gente, vocês têm que ver meus vídeos da roça, vejam aí. Então antes a gente não era cercado. Cerca de tela mesmo. Porque o que acontece? Aqui tem muita raposa, predador. Raposa é aquele bicho que vai lá e come as galinhas. Então eu comia minhas galinhas tudo. Eu comecei criando 50 galinhas e de repente eu estava com 5 galinhas. Porque as raposas comeram tudo, gente. Então foi um prejuízo para mim. Então eu disse, se eu quero ganhar dinheiro com isso, eu preciso cercar todo o meu quintal. E as minhas galinhas precisam estar em segurança. Então eu cerquei todo o quintal. Eu gastei 750 reais para fazer isso. Foi aquela tela fina. Tem vídeo mostrando isso daí. O meu quintal é aproximadamente... Gente, eu não sei a metragem dele. Eu sempre brinco e falo que ele é um quilômetro. Porque ele é grande. Porque eu tenho muita galinha. Hoje eu estou com cerca de 150 a 200 galinhas. Galinha botadeira eu acho que eu tenho umas 80. Porque tem aquelas galinhas que botam. Tem uns franguinhos. Tem frango que já está pronto para vender. Entendeu? Então todo esse manejo você tem que fazer. Se você vai mexer com galinha. E a gente também não vive só de galinha. Vou explicar nesse vídeo agora. Eu estou dando a dica aqui para você. Que a primeira coisa que você pode começar a mexer é com galinha. Porque galinha é fácil para você lidar. Se na tua região não tem raposa, você pode criar ela solta. Se não tiver predador nenhum, você pode criar ela solta. Porque você pode vender a galinha. E você pode vender os ovos. Então dá uma renda boa. Lógico que você não vai ficar milionário vendendo galinha. Você vai ter que vender muita galinha para acontecer isso. Mas no começo dá para manter, suprir as despesas. E a ração, tem ração aqui no meu canal. Ensinando como é a ração para a galinha botar. Para a galinha ficar saudável. Porque outro prejuízo que a gente tem é quando a galinha adoece. Galinha doente, as outras também adoecem. É um prejuízo. Então veja o meu vídeo da ração. Eu vou deixar no final desse vídeo para você entender. Só para explicar para vocês. Que eu sei que você já vai perguntar aí nos comentários. Fran, quantos alqueros que é o teu sítio. Está vendo esse aqui? Bem aqui. Agora deu sol. Bem aqui é uma cerca. Está vendo lá? Não dá para ver porque está muito sol aqui. Está vendo, gente? Mas a minha casa está ali no fundo. O que a gente tem de sítio é isso aqui. Ela vem ali no fundo e ela vai lá. Lá está a cerquinha. Eu vou chegar lá perto para você ver o tamanho. Aqui é um alqueire goiano. Que o pessoal fala. Um alqueirão goiano. Eu não sei a metragem disso. Fran, mas quantos metros? Você jogar no Google você vai encontrar. Mas o meu esposo. Eu até tornei a perguntar para o meu esposo. Ele disse. É um alqueirão goiano. Fala assim que o pessoal vai entender. Outra dica que eu vou dar muito importante para você ganhar dinheiro. É com gado. Mas para isso você também vai ter que estruturar o seu terreno. Aqui tem quatro piquetes na minha terra. Quatro piquetes. Então ali no fundo que é onde a gente... É a divisa já com o vizinho. Então tem uma cerca. Tem uma cerca mais ali. Bem aqui do canto da casa tem uma cerca. Que divide esse pastinho ali em cima. Tem um pastinho lá do curral. Quem já viu o vídeo lá no curral sabe que lá tem um pastinho pequeno. Lá é outro piquete. O que é piquete? É onde a gente plantou o capim. Está vendo aqui o capim que está começando a brotar? Porque deu uma chuvinha e ele começou a brotar. Então para você criar gado a gente já criou até 30 cabeças de gado aqui nesse pequeno espaço. De gado não. De bezerra. Bezerra na faixa de um ano. Tá pessoal? Eu estou contando tudo para você para você entender como é possível sim. E dá para você manejar isso e dá para você tirar uma renda boa. Vou dizer quanto que eu ganhei. Calma. Deixa eu explicar para vocês. A gente teve um gasto com cerca. Então a gente fez uma cerquinha. Não foi uma cerca. Uma super cerca. Porque o gado quando a gente for comprar o gado. Se você comprar umas bezerra mansa. Não vai ter perigo dela pular a cerca. Dela quebrar a cerca. Então a nossa cerca aqui não é uma super cerca. Porque também a gente não investiu tanto dinheiro na cerca. Porque cerca é trem caro gente para fazer. Já vou avisando. Então a gente fez essa cerca e plantou o capim. Está vendo aqui? A gente gradeou. Todo esse espaço que você está vendo aqui atrás de mim. Tudo isso foi gradeado e plantado o capim. Porque a gente já tem esse projeto de todo ano pôr gado aqui. A gente tem três gado fixos. Que é a Vitória. A mãe da Vitória. E outra bezerrinha que a gente tem. Que a gente adotou. Então essas a gente não vende. A Coca está gritando ali gente. Porque é o ninho dela ali. Vou mostrar tudo para vocês. O vídeo vai ficar enorme. Vocês vão brigar e até comigo. Mas calma. Deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Porque tem como você ganhar dinheiro com isso. Então a gente passou o trator aqui. Veio um tratorzinho. Gradeou. A gente jogou a semente. Foi dois sacos de semente. Se eu não me engano gente. Não foi menos. Foi um saco e meio. Jogou a semente todo esse espaço aqui. Até lá em cima. Onde está a cerquinha. E lá do curral também. Onde tem um piquete. Então a gente formou. O que é formar? Você joga o capim. Você joga a semente. E você vai nascer o capim. O capim tem que estar grande. Para depois você colocar o gado aqui dentro. Esse capim aqui. Ele já é velho. Ele é do ano retrasado. Ou seja. Já tem dois anos que a gente plantou. Depois que você planta o capim. Você não precisa plantar mais. O bom é isso. A não ser que queima. A não ser que sei lá. O gado come até arrancar a raiz. Mas igual tem dois anos. A gente não planta mais. Está vendo? Que ele está ali. Todo ano ele brota. O gado vai comendo. Ele vai brotando. Ele vai brotando. Então é bom por isso. E cerca também gente. Você faz a cerca. E depois você não precisa fazer mais. Porque a cerca está fixa lá. Então você precisa mexer com cerca. Então vai ser uma despesa que você vai ter. Mas depois nos outros anos. Você não vai ter essa despesa. Você só vai ter lucro. É mais ou menos assim que funciona. E Fran, como é que tu cria 30 gado nesse pequeno espaço? Eu só crio no inverno. Aqui você está vendo que o capim começou a brotar. Eu já falei para o Edmilson. Edmilson, o capim começou a brotar. Então a gente compra bezerra magra. Mas a gente vai esperar mais uns 30 dias. Olha lá a pérola correndo ali. Olha lá ela correndo. Que é a nossa cavala. Nossa égua. Então quando começa a brotar o capim. Que começa a chover. O capim fica grande assim. E aí a gente compra mais ou menos 30 bezerra. De 30 bezerra você vai colocando nos piquetes. Como assim Fran? Me explica. Por exemplo, eu disse que tem 4 piquetes. Vem mel, vem tod. Você coloca 3 dias num piquete. De repente se for gado leiteiro ou cavalo ou égua. Porque gado leiteiro, cavalo e égua eles comem dia e noite. Então vai ser menos dias. Mas é que o nosso gado é nelore. Que a gente compra bezerra nelore. Compra fêmea. Porque o macho ele pesa mais. E ele pisa muito no capim. Estou dando todas as dicas gente. Do jeito que o meu marido me ensina. Do jeito que a gente faz. Mas eu estou passando aqui para vocês. Se eu estiver errado, deixe nos comentários. Que eu vou gostar de saber como é que você faz. Então é bezerra fêmea que a gente compra. Compramos as bezerras. Colocamos aqui. Então 3 dias ela fica num piquete. Comeu todo o capim do piquete. Que o capim fica pequeno assim. O capim fica bem baixo. A gente muda para o outro piquete. Para o piquete seguinte. Ali para cima no caso. Então esse aqui. Ele vai brotar novamente. Enquanto elas estão comendo lá mais 3 dias. Comeu 3 dias no outro piquete. A gente muda para o outro piquete. Que são 4 piquetes. Aí ela fica mais 3 dias no outro piquete. Come todo aquele piquete lá. Durante esses 3 dias. Não precisa colocar ração. Na época do inverno. Na época que tem capim. A gente não compra ração. Eu vou explicar isso também. Então o que acontece? Ficou mais 3 dias. A gente vai para o último piquete. Aí coloca no último piquete. Então ao todo são 3, 6, 9, 12 dias. Aproximadamente 12 dias. 12 dias quando a gente volta lá para o primeiro piquete. Quando você volta para o primeiro piquete. O capim já está maior. Aí você vai revezando tudo novamente. Para o segundo, para o terceiro e para o quarto. É assim que a gente faz. E dá super certo. A gente ano passado fez isso. E também criando galinha. A gente conseguiu apurar 6 mil reais. Ah Fran, mas é pouco. Não é não gente. Foi uma renda livre. Como eu falei. A gente não gastou com cerca. Porque a cerca já tinha. Porque já tem essa cerca que a gente fez aqui. Já tem mais de 2 anos. E esse capim aqui também já tem mais de 2 anos. Que a gente tem ele. Então se você tem uma propriedade. Que ela já está formada. O que é formada Fran? É quando ela já tem o capim e a cerca. Aí você consegue ter o lucro. Então no primeiro ano se você muda. Você vai ajeitar isso. Você vai arrumar uma cerca. Você vai arrumar o capim. Para depois você ter o lucro. É mais ou menos assim que funciona. Então ano passado a gente conseguiu livre 6 mil reais. Só no período do inverno. Qual foi o período do inverno? Aproximadamente 3 a 4 meses. Quando o capim estava grande. A gente pegou e colocou o gado. E foi fez esse. Foi revezando. E depois a gente vendeu todo esse gado. Então por isso que a gente teve esse lucro. Outra coisa também que você pode fazer Fran. O meu capim aqui não dá para esse tanto. Você pode alugar o pasto. Como assim Fran? Você aluga para o seu vizinho. A gente aqui sempre aluga para o meu vizinho. Que é o Paulo. Que é o seu Manel. Por quê? Porque as vezes eles tem lá 5 gados só. E a gente está com pasta aqui sobrando. Então você aluga por cabeça de gado. Cada cabeça de gado varia em média de 30 reais. Então quanto mais gado você vai fazer esse mesmo sistema. Um dia, 3 dias no piquete. Mais 3 dias no outro piquete. E assim para você ficar sempre com pasto. Então você pode alugar pasto também. Que é outra renda ótima para a sua propriedade. Outra renda também que dá para você ganhar é com porco. Aqui a gente todo ano a gente não criamos muito. Se você me acompanha você já viu que eu não tenho nada muito. Por quê? Porque a gente não tem estrutura. Só minhas galinhas que é muito. Porque lá o quintal é grande. E eu vendo a galinha. Eu não mato a galinha. Eu vendo ela com pena. E vendo os ovos também. Galinha como é que eu faço? No verão é que eu crio galinha. No inverno é bom para criar gado aqui. Porque o capim fica bom. Mas no inverno as galinhas. Eu quando é a última chuva. Por exemplo lá para o mês de fevereiro. Que já começa a parar a chuva. Daí eu já começo a colocar ovos para chocar. Então quando vem o verão. Os meus pintinhos eles crescem no verão. Porque é ótimo para criar pinto. Franguinho no verão. Aí quando chega o tempo do inverno. Que é mais ou menos essa época do ano. Outubro, novembro. Os meus franguinhos já estão grandes assim. Assim, assim. Então eles não adoecem mais. Então eles já estão fortes. E agora no inverno. Que a gente está entrando no inverno. Que é outubro, novembro. Que aqui chove. Outubro, novembro, dezembro e janeiro. São quatro meses só de chuva. Então nesse período. Eu não coloco galinha para chocar. Eu só cuido delas. Para elas ficarem sadias. Para elas me darem mais renda. E aí quando começa a estiar a chuva. Que começa a parar a chuva. Eu coloco muitos ovos para chocar. Tipo assim. Às vezes eu coloco uns 200 ovos para chocar. Eu tenho a chocadeira. Então eu vou colocando, vou colocando. Porque aí no verão todo. Eu crio todos esses franguinhos. E quando é no inverno. Eu vendo eles. Então é assim que a gente faz. Não sei se deu para você entender. Qualquer dúvida. Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu só quero dizer para você. Que tem uma. Para o meu sonho. Eu tenho uma pequena propriedade. Outra renda. Horta. Gente, é ótimo. Horta. Para você pegar. Para você vender na cidade. Para você vender para os seus vizinhos. Aqui a época da horta. A melhor época. É no verão também. Porque no inverno é muita praga. Mas a gente combate as pragas. Mas a gente acaba gastando um pouco mais. Para combater as pragas. Para colocar sombrite. Para ter uma estrutura boa para a horta. Tanto é que no inverno. Eu não costumo tocar horta. Mas é no verão. Porque aí no verão. É tipo assim. É uma benção para a gente cultivar tudo. Então. Mas aí no verão tem que agoar. Lógico. Porque aí não vai ter chuva. Então você vai ter que agoar. Você vai dar mais trabalho. Mas em compensação. A verdura é bem mais sadia. Do que no inverno. Então é isso gente. A gente ganha vida. A gente consegue criar as coisas aqui. Fazendo desse jeito. Não sei se ficou bem claro. Mas é porque são tantas perguntas. Que vocês me fazem. E eu tinha que vir aqui fazer esse vídeo. Explicando isso. Como é que a gente ganha dinheiro aqui. Então é desse jeito. E como eu já disse o valor que eu ganhei ano passado. Só com gado. Eu ganhei esse valor. Nesses três meses. Que foi muito bom. Foi uma benção de Deus. Esse ano a gente quer fazer novamente. Dessa forma. Porque dá para fazer sim. Então se você gostou desse vídeo. Curte aí por favor. Deixa aí nos comentários alguma dúvida. Deixa aí nos comentários também sua opinião. Se você tem uma opinião. Se você tem uma dica para me dar. Deixa aí que eu vou gostar de saber. Um cheiro enorme para vocês. Fiquem todos na paz.